Os bancos são os maiores investidores em TI. Na pesquisa SEAB 2015, se viu muito investimento em hardware, até aparecendo mais. Como é que fica a relação desse maior investimento em hardware com soluções como Big Data e computação em nuvem? Na realidade, Ana, o que a gente viu foi uma participação maior no investimento de hardware, mas uma evolução maior no investimento em software, que também é o Big Data. O Big Data é software e usa muito hardware. Pelo que nós conversamos com os bancos que responderam a pesquisa, tiveram dois grandes bancos no ano passado que inauguraram dois data centers. Por isso que também se manteve esse forte investimento em hardware. Mas o que os bancos procuram é atender o cliente da melhor maneira possível, com a maior conveniência possível. E para isso, o cliente pode utilizar tanto uma agência bancária, tradicionalmente, como pode utilizar a mobile, internet ou outro canal eletrônico. E com isso eu preciso conhecer o meu cliente. Hoje eu não tenho mais o meu cliente, todos os meus clientes na minha frente, eu conversando com eles, conhecendo o que eles precisam. Então eu tenho que investir forte, os bancos estão investindo forte em CRM, e um pouco do CRM é o Big Data para eu tentar analisar o comportamento do meu cliente, quer seja internamente no meu banco, quer seja nas redes sociais, quer seja um comportamento fora de pagamento. Então o Big Data, ele congrega tudo isso. E o Big Data hoje nos bancos já é uma realidade. Pode não ser para CRM, mas já é para outras coisas, como segurança, como análise de risco. O que a gente vê é os bancos investindo forte nesse assunto. E para você ter uma noção, aqui no SEAB nós vamos ter umas 4 ou 5 palestras só sobre Big Data. Então assim, ele é uma realidade, os bancos estão evoluindo ele cada vez mais. Isso mudou a maneira de contratação de TI dos bancos? Quer dizer, vocês precisam de pessoas que entendam mais de análise, que consigam identificar o que aquele dado está querendo falar? Na realidade sim, os bancos continuam contratando fortemente tecnologia, e apareceu mais um profissional, que é o analista de dados. Não é só o estatístico puramente, é o analista de dados. Esse realmente é um novo profissional que está surgindo e que vem agregar aos demais profissionais. Não deixa de existir nenhuma função. Na realidade a gente está agregando mais o cientista de dados, o analista de dados, como você quiser chamar. A computação em nuvem foi bastante discutida entre os bancos, havia uma certa resistência, mas o vice-presidente de tecnologia do Bradesco, Maurício Minas, colocou uma frase que eu achei muito interessante, onde ele disse que antigamente se tinha dinheiro e tempo. Hoje, por conta desse cenário econômico global e o próprio cenário econômico aqui no Brasil, isso está mudando. Esse cenário de restrição faz com que a TI ganhe mais força ainda nos bancos? Com certeza. Hoje os nossos clientes querem soluções mais customizadas e o mais rápido possível. O tempo de vida útil, o ciclo de vida de um produto ou de uma solução diminuiu bastante, se comparado a 20, 30 anos atrás. Então, a TI é fundamental, uma organização da TI, quando você diz computação em nuvem, os bancos, na sua maioria, usam a computação em nuvem privada, dentro do próprio banco. Pública tem alguns que usam? Usam. Mas os bancos têm zelo no que eles colocam fora. Híbrida, usa, usa, mas a disciplina, as soluções de nuvem, computação em nuvem, os bancos estão utilizando na privada para poder fazer um melhor dimensionamento do seu parque, para poder fazer um melhor uso, para poder fazer um provisionamento mais dinâmico, para otimizar o uso, para poder precificar os seus produtos, utilizando as soluções de nuvem que conseguem dar um preço melhor. Então, eu consigo precificar melhor um produto, consigo precificar melhor um custo que eu tenho investindo em A ou B, conforme for a solução. Então, a computação em nuvem também é uma realidade nos bancos. Só que nós estamos usando muito mais a nuvem privada, mas buscando essa resposta rápida de provisionamento, de disponibilidade. Nesse modelo, o pagamento móvel aparece como uma grande estrela. Ele já está superando, vai começar próximo de superar o do internet banking. Mas, ao mesmo tempo que você tem muita transação sendo feita, mas pagamento mesmo, segundo a própria pesquisa, o uso efetivo mesmo ainda é pequeno. Como é essa relação? Como é que vocês entendem isso? Então, mas vamos lá. As transações financeiras, se a gente pegar a pesquisa do Febraban, transação financeira na internet e no mobile deram 18% do total. O resto está em agência, em termos de autoatendimento. Mas, também na pesquisa, nós fizemos uma outra, que nós excluímos das transações financeiras todas aquelas que não podem ser feitas no mobile ou na internet, como sacar, como depositar. Quando você exclui essas transações da estatística, 46% das transações financeiras já são feitas no mobile e na internet. Quer dizer, está tendo um crescimento muito forte. Em 2013, era menos de 40%, excluindo essas transações. Então, o que a gente está vendo é que está se usando o mobile, a internet, até como complementar ao saque. Já tem banco que você inicia o saque na internet ou no mobile e chega no banco, no terminal de autoatendimento, em qualquer terminal de autoatendimento, e saca o dinheiro sem usar o cartão. Mas não tem como eu sacar o dinheiro do mobile ou da internet. Mas, assim, o que a gente está vendo é o forte uso do mobile e da internet em todos os tipos de transação. Até por conta da usabilidade. Pagar um título no mobile é mais fácil do que pagar um título na internet. Na internet, você tem que digitar todo o código de barra. No mobile, eu bato a foto do código de barra e ele já digita, já traz para mim. Então, os clientes estão adotando, é, usar aquele canal que melhor lhe convém, que seja mais fácil. Dinheiro vai morrer? Ah, não acredito, não. Não acredito que o dinheiro vai morrer, como o cheque não morreu, pode ter uma diminuição do uso, mas morrer eu acho uma palavra forte, não dá para prever esse tipo de coisa. Muito se fala também da agência do futuro. Há vários anos se fala qual seria esse cenário, como seria essa agência do futuro. Como é que você descreve essa agência do futuro? Para mim, a agência do futuro é o meu cliente acessando o serviço financeiro, de onde ele quiser, na hora que ele quiser e como ele quiser. Nós estamos muito longe disso? Não. Talvez nós já estejamos vivendo isso. O que os bancos estão investindo é cada vez mais em tecnologia para agilizar os seus processos, dar celeridade em seus processos para que o cliente seja atendido o mais rápido possível. Mas aqueles processos que são tirar extrato, olhar saldo, sacar, o cliente já faz quando ele quiser, de maneira rápida.